Muito boa tarde novamente. Vamos continuar os trabalhos e vamos proceder à audição do Sr. Presidente de Missionário do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica. Temos connosco a requerimento do PS sobre procedimento para a aquisição de helicópteros de emergência médica. A primeira palavra é de agradecimento pela disponibilidade ao Dr. Luís Meira, Presidente do Conselho Diretivo do INEM, e ao Dr. Pedro Lavinha, também vogal do INEM. Obrigada pela disponibilidade. E começaremos com o grupo parlamentar requerente, o PS, com 4 minutos, e depois o Sr. Presidente do INEM tem também 4 minutos para responder. Sr. Deputado João Paulo Correia tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Meira, quis mais uma atrapalhada da Sra. Ministra da Saúde, que o Parlamento chamasse o Dr. Luís Meira para prestar esclarecimentos e prestar informação ao Parlamento sobre aquilo que levou à sua dimissão. Este é um processo que tem causado muita surpresa. O Dr. Luís Meira é ainda o Presidente do INEM, ao contrário do que muitas pessoas e muitos cidadãos concluíram do anúncio e reculo do Dr. Vítor Almeida, o Dr. Luís Meira ainda é o Presidente do INEM, está em funções. Temos também, como acabei de dizer, o Dr. Vítor Almeida, que fica neste processo como uma espécie de ex-futuro Presidente do INEM e temos já um, o Governo já anunciou o novo Presidente do INEM e na condição do Presidente do INEM em funções, tem algumas questões a fazer-lhe. Antes disso, lembrar que o Dr. Vítor Almeida foi o primeiro caso de demissão após anúncio do Governo de um novo Presidente de um Instituto, um organismo de administração pública nomeado por este Governo, ou seja, não há condições de passar as culpas e a responsabilidade para o Governo anterior. Esta foi a primeira demissão de alguém nomeado por este Governo, ou anunciado por este Governo, para a liderança e a presidência de uma entidade de administração pública. Mas, como disse há pouco, importa saber quem falhou e quem fala a verdade. O que é que levou concretamente à sua admissão? No dia 30 de junho, que foi o último dia do ajuste direto da concessão anterior, contactada pela imprensa a ser a Ministra da Saúde, veio dizer que o INEM não lançou um concurso público internacional e que não compreendia os motivos por não ter lançado esse concurso público internacional. E acrescentou que o INEM, passo a citar, nunca apresentou uma solução. No dia seguinte, o INEM, pela voz, pela iniciativa do Sr. Presidente, Dr. Luís Meira, diz que o INEM apresentou sucessivas e insistentes propostas de nova resolução do Conselho Ministro à Sra. Ministra da Saúde e salientou o INEM pela iniciativa do Dr. Luís Meira, sempre com caráter de urgência. Bom, por um lado temos a Sra. Ministra da Saúde a dizer que o INEM nunca apresentou uma solução e que não compreende os motivos do não lançamento do concurso público internacional. Por outro lado, temos o INEM a dizer, o Dr. Luís Meira a dizer que foram apresentadas sucessivas e insistentes propostas de nova resolução do Conselho Ministro, salientando sempre o caráter urgente do processo do helitransporte em emergência médica. Pergunta, há aqui claramente mais uma tentativa de passo a culpas por parte da Sra. Ministra da Saúde para o INEM, neste caso para o Dr. Luís Meira. Pedia-lhe que esclarecesse a Comissão, o Parlamento, como é que se desenvolveram estes contactos insistentes com a Sra. Ministra da Saúde e com o seu gabinete, e também que deixasse claro aqui por que razão é que o Governo tem que aprovar uma nova resolução do Conselho Ministro. O concurso público lançado em janeiro deste ano recebeu duas propostas muito acima do valor base do concurso, que foi de 12 milhões de euros, e o INEM defende que tem que ser lançado uma nova RCM, tem que ser aprovada uma nova resolução do Conselho Ministro, para que seja lançado um novo concurso público internacional. Sem isso não há condições, porque a Sra. Ministra da Saúde disse aqui há dias no Parlamento que o Governo não vai aprovar uma nova resolução do Conselho Ministro e o INEM terá que lançar um novo concurso com base na resolução do Conselho Ministro anterior, que já se sabe que não vai ter a resposta do mercado à altura e, mais uma vez, as propostas que chegarem ficarão sempre acima do valor base. E, por fim, mesmo para terminar, perguntar-lhe se houve contactos com o INEM acerca das conversações entre a área da Defesa e a área da Saúde com vista à passagem do helitransporte de emergência médica para a Força Aérea Portuguesa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Dr. Luís Meira, Sr. Presidente do INEM. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Cumprimentar todos e todas, antes de estar aqui, alguns esclarecimentos que eu penso que são necessários e, por isso, também agradeço a possibilidade de o fazer em sede própria, que é a Comissão Parlamentar de Saúde. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Paulo Correio colocou, exatamente, confirmo, nós, eu e o Dr. Pedro Lavinha, continuamos em exercício de funções, estamos, obviamente, de missionários, mas estamos em gestão corrente, e isto desde o dia 1 de julho, portanto, desde o início deste mês, podendo acrescentar que, desde essa altura, não temos qualquer indicação da tutela, seja sobre o nosso futuro imediato, nomeadamente quando é que iremos ser, efetivamente, substituídos. Vamos acompanhando, obviamente, as coisas pela comunicação social, mas mais grave do que isso é que não temos qualquer indicação, uma vez que estamos em gestão durante este período todo, e apesar de também já o termos solicitado, não houve nenhuma indicação sobre, por exemplo, matérias como a preparação do orçamento, que é algo que entendemos que deverá ter indicações precisas por parte da tutela, uma vez que estamos em gestão corrente. O que levou à admissão deste Conselho de Direção, e não foi apenas do Presidente, foi deste Conselho, foi, como nós tivemos oportunidade de esclarecer, foi a perda, eu diria irreversível, da confiança do Conselho Diretivo na tutela. Eu estive aqui, há algum tempo atrás, e eu penso que partilhei com os senhores deputados e as senhoras deputadas, que aqui, e nesse aspecto era apenas uma questão pessoal, havia alguns motivos para eu estar à frente do INEM, este tempo todo. Um dos motivos era sentir que era útil à instituição, e o outro, e isto eram condições sine qua non, para manter essas funções, era haver confiança da tutela no Conselho Diretivo, neste caso no seu Presidente, e reciprocamente haver confiança do Presidente na tutela. Aquilo que aconteceu, levou-me a achar que estava quebrado algo, que para mim é fundamental, mesmo no âmbito daquilo que é a atividade do Instituto Público, que, tendo autonomia administrativa, financeira e património próprio, depende, como é evidente, da tutela, e por isso a lei quadra dos Institutos Públicos define, efetivamente, que há poderes que o Governo exerce sobre os Institutos Públicos, nomeadamente tutela e superintendência. E neste aspecto muito concreto, houve uma falha gritante, na minha opinião, e obviamente poderemos depois discutir porque deu-te a esta opinião, houve uma falha gritante, eu diria negligente, daquilo que é o dever de superintendência sobre o Instituto Público. Porque nós, por numerosas ocasiões, solicitámos relativamente a esta matéria indicações à tutela, que nunca nos chegaram de modo a ajudar o Instituto a resolver um problema. E a verdade é que nós temos demasiadas evidências sobre esses pedidos, esses pedidos que foram formalizados, foram formalizados quer por mail, quer por ofício, relativamente à necessidade de haver uma decisão da tutela relativamente a este problema. Porque eu penso que concordarão todos e todas comigo, este serviço é um serviço essencial. É um serviço que, ao longo dos mais de 20 anos de existência, ajudou a salvar milhares de vidas. E continua a fazê-lo. E continua a fazê-lo. Ao dia de hoje, continua a fazê-lo. E há muitos cidadãos e cidadãs portuguesas que eu diria que devem a vida a este serviço. E, portanto, para nós, era impensável, era inaceitável sequer colocar-se a hipótese do serviço parar. E tudo fizemos para que isso não acontecesse. E da parte da tutela, apesar dos vários e repetidos e insistentes pedidos, não houve apoio, não houve indicações, quando nós identificámos várias vezes a necessidade de haver uma resolução do Conselho de Ministros a aumentar a despesa, e depois poderemos falar sobre isso. Nada nos foi dito relativamente a essa matéria, pelo menos em tempo... Tem de concluir. Muito bem. Mas, só para responder à última pergunta, se houve contactos com o INEM sobre a eventual intervenção da Força Aérea? Não. Nenhum. O INEM foi sempre mantido às escuras, completamente arredado desse processo. Muito obrigada. Doutor Luís Meira, passo... Sr. Presidente, um ponto de ordem sobre a condição dos trabalhos. Se me permite, para dizer que o grupo parlamentar do PS irá requerer, no fim desta audição, toda a documentação e toda a correspondência trocada entre o Conselho Diretivo do INEM e a Sra. Ministra da Saúde e o seu gabinete, a propósito deste processo de duelo e transporte de emergência médica, até porque vamos ter em setembro, por nossa vontade, era agora em julho, mas o PSD ainda feriu as audições do Dr. Vítor Almeida e depois da Sra. Ministra da Saúde acerca deste processo. Como disse, deviam ser em julho, mas o PSD impediu. Serão em setembro e esta documentação vai ser muito útil. Obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado, sim. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Só uma interpelação à mesa, aquilo que o Sr. Deputado João Paulo Corrêa acabou de dizer não corresponde à verdade. O PSD não indiferiu rigorosamente de coisa nenhuma. Houve um pedido que deu entrada fora do tempo regulamentário, portanto, as regras não foram cumpridas e, portanto, o PSD votará favoravelmente à vinda quer da Sra. Ministra, quer de qualquer pessoa que esteja associada e envolvida neste processo, porque estamos empenhados no esclarecimento de cabal de tudo aquilo que diz respeito à emergencia médica em Portugal. Era só. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Corrêa. Sr. Presidente, não é verdade o que o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira do PSD acabou de dizer. Todos os partidos desta Comissão consentiram em votar hoje a chamada do Dr. Vítor Almeida à Comissão de Saúde para que ela acontecesse na próxima semana. O único partido que impediu que a votação decorresse hoje, ou seja, para que a lição, em vez de ser em julho, passasse a ser em setembro, foi o PSD. Fique claro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos continuar. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Boa tarde, Sr. Deputado. Quatro minutos, Sr. Deputado. Sim, será cumprido. Dar as boas-vindas ao Dr. Luís Meira e a quem o acompanha. E agradecer o trabalho que fez com o Presidente do INEM durante uns anos muito largos. E gostava de começar por chamar a atenção do Sr. Deputado, chamar a atenção no bom sentido, naturalmente, relativamente ao Dr. Vítor Almeida, que eu saiba que ele não tomou posse. Se não tomou posse, não há demissão, Sr. Deputado. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Mas é para ficar claro que é para não haver dúvidas sobre isto. É uma imprecisão que é importante. Não houve uma demissão ainda. Poderá vir a haver, com certeza. Aliás, na primeira parte, o Governo Socialista exigiram várias demissões de Ministros, mas nós não vamos hoje tratar disso. Dr. Luís Meira, nós sabemos que há imensos problemas, e eu em particular, fui bastonário durante vários anos, na emergência médica. Problemas a nível de capital humano, problemas a nível da formação e da capacitação, problemas de equipamentos e meios, problemas de financiamento de estudos de apoio, nomeadamente, no que diz respeito aos bombeiros, estou a falar da emergência como um todo, não estou a falar apenas do INEM, mas engloba também o INEM, apoio dos serviços de urgência, AVMERS em vários sítios críticos que ficaram parados, nomeadamente no interior, e o Sr. Presidente sabe muito bem disso, problemas no CODU, no Centro de Orientação de Doentes, aliás, ainda hoje, o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar denuncia esperas inaceitáveis, e isto, enfim, foi ao longo de vários anos uma situação recorrente, e obviamente, entre outras coisas, a questão também dos bombeiros, que é uma questão importante no âmbito da emergência e naquilo que é a sua própria formação. E eu gostava de deixar aqui duas ou três perguntas sobre esta parte, porque esta parte interessa-nos, porque o INEM salva muitas vidas, mas também pode perder muitas vidas se não funcionar bem. E é importante saber quantas vidas salvou e quantas vidas, se calhar, foram perdidas. E, nesse sentido, em primeiro lugar, eu gostava de saber se é verdade ou não que foi desviado dinheiro do INEM para outras áreas do Estado, nomeadamente na questão da Covid-19, ouvi falar em 90 milhões de euros, o Soutor é melhor que ninguém, pode dizer se isto foi assim ou não, saber se os governos que teve lhe deram condições adequadas para o inciso pleno do seu cargo como Presidente do INEM, para responder àquilo que são as necessidades dos portugueses identificadas, e também perceber qual é a sua responsabilidade durante estes anos como Presidente do INEM, e qual é a responsabilidade da tutela. Posto isto, ia deixar aqui duas ou três questões sobre a questão dos helicópteros. Primeiro, foi apresentada alguma proposta alternativa ao Governo para a situação dos helicópteros sem ser o aumento do valor da despesa? Repito, sem ser o aumento do valor da despesa. Segunda pergunta, como é que foi explicado o aumento do valor da despesa? Foi efetuado e apresentado ao Governo algum estudo de mercado e benchmarking com outras entidades homólogas do INEM, pelo menos ao nível europeu? Terceira, considerando que a despesa relativa à aquisição, vê o tempo, a aquisição dos serviços relativos aos helicópteros está autorizada nos termos da resolução do Conselho de Ministros de 133 de 2023, ou seja, do Governo anterior para o período de 2004 a 2028, até ao montante global de 60 milhões de euros? Porquê é que desde o último concurso público ficou deserto não foi iniciado outro? Por exemplo, com um prazo para a apresentação de propostas mais dilatado, maior do que os tais, 32 dias, e foi adotado o ajuste direto por motivos de urgência imperiosa? Ponto de interrogação. Relativamente ao último ajuste direto para os serviços relativos aos helicópteros, como é que se explica que o prazo para a apresentação de proposta é um dia? Aparentemente, é de um dia, segundo o que está publicado no portal base, finalmente, ainda sobre este tema, e vou mesmo terminar, como é que se explica que seja sempre a mesma empresa a funcionar este tipo de serviço? É efetuada alguma consulta preliminar ao mercado, mesmo no âmbito do ajuste direto? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dar aqui as boas-vindas ao Dr. Luís Meira e ao Dr. Pedro Lavinha. A capacidade de resposta nos cuidados de emergência pré-hospitalar é basilar e, infelizmente, o INEM enfrenta aqui um colapso operacional devido à falta de técnicos e de recursos. A vinda do Dr. Luís Meira é essencial para esclarecer aqui esta polémica em torno da contratação dos helicópteros por ajuste direto, uma questão que tem levantado aqui séries preocupações, tanto entre os deputados como na sociedade civil. Vamos, portanto, procurar entender aqui melhor os acontecimentos e as decisões tomadas sob a sua liderança no INEM. Primeiramente, gostaria de contextualizar aqui a situação. A resolução do Conselho de Ministros, 133 de 2023, 25 de outubro de 2023, autorizou o INEM a realizar uma despesa significativa para a aquisição de serviços de meios aéreos durante o período de 2024 a 2028, com um valor global de 60 milhões de euros, acrescido de IVA. Esta resolução aprovada pelo Governo anterior determinou também que os encargos anuais não poderiam exceder 12 milhões de euros, acrescidos de IVA. Ponto número 1, falar sobre a consulta prévia e a informação ao Governo. O Sr. Dr. Meira pode esclarecer se foi consultado previamente à publicação desta resolução do Conselho de Ministros. Se sim, qual foi a sua posição e se o Governo anterior solicitou ao INEM informações para fundamentar o lançamento do novo concurso e que tipo de informações foram fornecidas e como é que elas influenciaram a decisão governamental. Ponto número 2, papel da Força Aérea. A Força Aérea teve um papel de acompanhamento neste processo, conforme estipulado na resolução. Isso pode explicar qual foi o papel específico da Força Aérea e quais foram as suas recomendações ao INEM. Relativamente ao ponto 3, que é a consulta preliminar ao mercado, que em março de 2023 o INEM realizou uma consulta preliminar ao mercado para identificar aqui potenciais interessados no concurso, que resultados específicos foram obtidos desta consulta e como é que eles influenciaram a decisão de aumentar o valor do serviço em cerca de 60%. Ponto número 4, atraso na publicação da resolução. Considerando aqui a complexidade e a monosidade do processo de preparação do concurso, havia expectativas no INEM de que a sua concretização integral seria viável, sabendo que a resolução do Conselho de Ministros só foi publicada a 25 de Outubro. Como é que este atraso impactou a capacidade do INEM a garantir a continuidade dos serviços? Ponto 5, propostas recebidas e ajuste direto. No concurso o INEM recebeu duas propostas, mas apenas a aviça e foi considerada viável. Qual foi o nome da empresa? Descartada e por que motivo não foi considerada no segundo ajuste direto. O Sr. Dr. Luís Meira tem vindo a descartar ou a não querer dizer qual é o nome desta segunda empresa. Nós gostaríamos que aqui nesta Comissão de Saúde fosse clarividente e que nos dissesse o nome dessa empresa. Em abril de 2024, o INEM deu início já aos procedimentos para um novo concurso público internacional e após o concurso inicial ter ficado descartado. Que montantes adicionais seriam necessários para satisfazer as novas exigências de mercado e quais é que foram as datas e conteúdos das consultas enviadas à tutela sobre este assunto? E relativamente à reação da tutela e do ajuste direto, perante aqui a ausência da resposta por parte da tutela, como aqui já foi referido, para permitir a abertura do novo concurso público internacional, o INEM viu-se obrigado a assinar um ajuste direto com a Avincis. Quem na tutela, pergunto-lhe, teve conhecimento prévio desta intenção e quando? Se tem conhecimento sobre isto, Sr. Dr., se tiver eu que agradecia que me dissesse. Relativamente aqui, um último assunto, a utilização indevida de helicóptero. Como investigação jornalística, revelou que o helicóptero do INEM foi utilizado num evento privado em Portimão, enquanto deveria estar ao serviço do Estado. Pode esclarecer o que aconteceu nessa situação? O INEM autorizou a empresa a utilizar o helicóptero para fins privados? Sr. Dr. Meira, estas questões são bastantes, são de extrema importância para podermos entender completamente as decisões tomadas e assegurar que os recursos públicos são geridos com a máxima transparência e, se tiver dificuldades, também posso dar aqui as perguntas impressas, de uma maneira de poder facilitar as suas questões. Muito obrigado. As suas respostas, ou seja. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde, Dr. Luís Meira, em nome da Iniciativa Liberal, se a damos a sua vinda cá. Para nós, a Iniciativa Liberal é mais importante do que discutir a pessoa, Luís Meira, Valda Almeida, ou seja quem for que irá presidir o INEM, interessa-nos discutir a instituição e sabemos que a degradação do INEM não é de agora, embora, enfim, esta turbulência gerada com as nomeações e exonerações e nomeações que não são aceitas não tenha ajudado, é verdade, é que o problema vem de trás. E sobre isso gostava de falar sobre a transferência que foi feita do INEM para o Estado Central em 2020 de cerca de 90 milhões de euros, em 2021 de 15,5 milhões de euros e em 2022 de 12,6 milhões de euros. Portanto, saldo de gerência transferido para o Estado Central. Isto, obviamente, impacta as operações do INEM e, portanto, a pergunta que eu gostaria de endereçar é até que ponto a atividade do INEM e todos os problemas que temos vindo a evidenciar são resultado também desta transferência de verbas de saldo de gerência para o Estado Central. Mais a creche a isto, os 10 milhões de euros que o INEM foi, e essa é uma questão que eu também lhe coloco, que o INEM comprou de dívida pública. Portanto, a questão que eu lhe coloco foi uma decisão de gestão de desouraria do próprio INEM ou se houve pressão da tutela para que fosse adquirida dívida pública. E já agora mesmo a questão relativamente a estas transferências de saldo de gerência, porque se por um lado dizemos que o INEM não tinha recursos suficientes, como é que se justifica transferências de 90 milhões de euros? Portanto, é importante aqui o esclarecimento cabal, porque isto, obviamente, impactou as operações do INEM. E depois, outra questão que eu tenho, e bem sabendo que cumpre aquilo que emana da tutela, mas é precisamente isso que eu quero perceber, é quando é que foram estas decisões tomadas pela tutela, até que ponto concordou ou discordou delas, e qual é também a sua posição sobre elas, que tem a ver com aquilo em que se tornou o INEM. O INEM era, e bem, um órgão de coordenação, regulação da pré-emergência hospitalar, e de repente tornou-se também um prestador. E isto é muito pernicioso, porque sabemos bem que se eu fiscalizar o meu próprio trabalho, não terei o mesmo grau de exigência do que se fiscalizar o trabalho de terceiros. Não é por acaso que há viaturas do INEM que não cumprem com os requisitos técnicos para estarem a circular, e estão a circular. E portanto, isto foi, aliás, reportado numa reportagem, a prova dos factos, emitida na RTP3, na RTP, aliás, em que são dados exemplos de algumas ambulâncias do INEM que estavam a circular indevidamente. Não apenas as do INEM, também havia outras. Portanto, a questão que se coloca aqui é, ou em algum momento alguém decidiu que o INEM devia ser um prestador também, devia começar a ter uma frota de ambulâncias, e devia também estar a subcontratar helicópteros. Esta decisão, enfim, viola grosseiramente a separação que deve existir entre órgão regulador e órgão prestador, e depois, naturalmente, vai dar aso a estas situações que nós assistimos. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é quando é que esta decisão foi tomada pela tutela, teve a sua anuência ou não, e, enfim, as consequências estão à vista. E, aliás, uma, precisamente por falar em consequências, a questão dos helicópteros, uma vez mais levanta-nos também muitas questões, porque, enfim, não sou propriamente competente para falar de helicópteros, mas sei ver quando um processo concursal de 56 páginas tem um anexo técnico de 4 com um grau de especificidade tão grande, sei que isso reduz o número de fornecedores que podem concorrer a este processo concursal. Isso eu sei. Não preciso saber de helicópteros para saber isso, não é? Sabemos bem como é que funciona a contratação pública, sabemos que, se formos de facto ao detalhe, reduzimos aqui o número de fornecedores. Enfim, isto é uma prática corrente, eu não estou a acusar nada, ninguém de nada, mas, aliás, até se contava há uns anos uma história de um processo, de um concurso académico, em que, na especificação de requisitos, vinha lá que era preciso ser autor de um determinado livro, sendo que aquele livro só tinha um autor. E, portanto, a questão que eu coloco aqui é, se, ao afunilar tanto, obviamente, que há aqui, obrigações têm de ser cumpridas, logo para com o ANAC, se afunilar tanto aqui estes requisitos, não vai, naturalmente, diminuir aqueles que poderão ser os fornecedores para o fornecimento de helicópteros. Muito obrigado. Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Obrigada, Sra. Presidente. Dr. Luís Meia, também agradecemos a sua presença aqui nesta Comissão. Nós conhecemos e sabemos bem as causas e protestos que levaram à admissão e sabemos também que há o risco de o INEM ficar sem socorro aéreo, o que é uma questão bastante grave. E também não temos dificuldades em perceber que tudo o que aconteceu nestes últimos tempos foi uma atrapalhada e que este é apenas mais um grande problema a somar a tantos outros grandes problemas que se acumulam no INEM ao longo dos anos. E o que temos percebido das declarações da Sra. Ministra a este respeito é de que há uma tentativa de atirar as responsabilidades para o INEM e por isso interessa-nos também perceber se há ou não há responsabilidades do governo nesta atrapalhada, como disse desde o início. É porque nestes pouco mais de 100 dias do governo nós já assistimos a uma espécie de filme repetido, ainda na semana passada soubemos, por exemplo, que a Sra. Ministra tinha sido avisada várias vezes para o possível encerramento de um turno da urgência da pediatria de Viseu e que o governo nada fez a esse respeito. E, portanto, só quando começaram a aparecer as más notícias é que a Sra. Ministra lavou as mãos e atirou a culpa toda para a administração hospitalar. Portanto, neste caso, e fazendo aqui um paralelo, se ele existe, o que nós sabemos é que o INEM tinha lançado um concurso público para o socorro aéreo, o concurso público ficou deserto porque as propostas apresentadas tinham valor superior aos valores básicos autorizados pelo governo e as perguntas são muito simples. O INEM falou com a Ministra sobre este assunto ou não? Sugeriu uma nova resolução do Conselho de Ministros que autorizasse um valor base mais elevado ou não? E qual foi a resposta do governo, se é que houve essa resposta? Mas, como disse, os problemas do INEM não se inscrevem, infelizmente, ao problema dos helicópteros e prendem-se também com a enorme falta de profissionais, com a inoperacionalidade das ambulâncias, com os centros de orientação desertos, com demoras na ativação de meios, na incapacidade de colocar novos meios no terreno, na falta de condições de trabalho, nas péssimas carreiras dos profissionais, enfim, uma lista muito grande de problemas. E, em relação a tudo isto, nós sabemos que a anterior direcção executiva e o anterior governo tiveram responsabilidades. O que nós queremos saber atualmente é se o atual governo também tem responsabilidades ou não em todos estes problemas que enumerei. Enquanto o Presidente do INEM comunicou estas necessidades à atual Ministra, pediu profissionais, pediu contratações, orçamento, meios, sim ou não. E o que é que lhe foi respondido, se é que alguma coisa lhe foi respondida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Meira, agradecendo também os esclarecimentos. Queria começar esta minha intervenção referindo o seguinte, é com muita preocupação e consideramos que a situação do INEM é de uma enorme gravidade. Os problemas, os constrangimentos, as dificuldades do INEM não são problemas de hoje. Nós temos vindo a acompanhar e é verdade que tem havido desinvestimento, desvalorização dos trabalhadores, há necessidade de reforçar de meios e não foram dadas essas respostas. É verdade também que estando agora no governo o PSD e o CDS, cabe a este governo dar resposta aos problemas que aqui estão presentes, mas também não branquemos aquilo que foi as atuações de governos anteriores. E, portanto, há aqui várias questões que temos vindo a acompanhar. Eu gostava de fazer uma primeira questão, mas antes. Há pouco não utilizei da figura da interpelação à mesa, mas eu gostaria de deixar aqui registado, porque o PCP propôs hoje a esta comissão a possibilidade de votação do requerimento que apresentámos para ouvir a Sra. Ministra da Saúde, porque consideramos que há aqui sobretudo responsabilidades políticas, porque são precisas respostas, são precisas soluções e isto exige naturalmente orientações, decisões por parte do governo relativamente à situação do INEM e não é só em relação aos helicópteros, eu já vou desenvolver. E a verdade é que não foi dado esse consenso como saldo excepcional se estivéssemos aqui a colocar. De facto, a situação, como referimos, consideramos que ela é preocupante, que ela é grave, que têm que ser assegurados os meios de emergência para quando estas situações ocorrem. De facto, o INEM tem esta importância de ter atribuído a missão de prestar socorro e a emergência à população. E, de facto, o facto do PSD não ter dado consenso para que se pudesse votar, aprovar e ainda ver da possibilidade, de facto, desta audição se realizar para a semana, porque não é um problema menor, é de facto um problema de grande importância. Diz muito sobre a posição do PSD em relação a esta situação. Aliás, o próprio disse que não havia justificação para haver essa audição. Eu acho que disto tudo não é preciso mais palavras relativamente a esta matéria. fica às responsabilidades com o PSD e com o Governo relativamente a estas questões. Voltando às questões de conteúdo que eu gostaria de colocar. Uma primeira, relativamente aos meios aéreos do INEM. E a questão que eu gostaria de lhe colocar é a seguinte. A situação em que nos encontramos neste momento resulta do fato do Estado do INEM não dispor de meios próprios para a emergência pré-hospitalar, não ter essa capacidade, para os meios aéreos em termos de emergência pré-hospitalar. Não tem essa capacidade. E a questão que eu gostaria de lhe perguntar é se alguma vez foi ponderada essa possibilidade do Estado do INEM ter essa capacidade, ter os seus próprios meios, dispor dos helicópteros e, naturalmente, dos respectivos trabalhadores para os operar. Para além dos profissionais de saúde, como é óbvio, para fazer esse acompanhamento. Porque toda a situação que veio a público teria sido evitada se o Estado tivesse os seus próprios meios. Estamos a falar de situações diferentes, bem sei, mas aquilo que se está a passar neste momento no INEM é o mesmo filme que se passa sistematicamente também na proteção civil para os combates aos incêndios. E, portanto, era esta a questão que eu gostaria de lhe colocar. Gostaria de lhe colocar mais as seguintes questões. Estive vindo agora a consultar o plano de atividades para 2023. É o que está publicado na página do INEM. E, sistematicamente, aquilo que se identifica é que o número de trabalho previsto... Não são 5 minutos? Ah, eu estava a contar com 5 minutos. Então vou já terminar. Pronto, então a questão... Vou às perguntas. Vou às perguntas. O que eu gostaria de saber era que diligências é que tomou, porque sabemos que o problema para a fixação dos profissionais de saúde é o problema das carreiras, dos salários. Eu gostaria de saber que diligências é que tomou para que houvesse, de facto, a valorização das carreiras, a valorização dos salários dos trabalhadores do INEM. Estamos a falar de todas as carreiras, das diversas profissões. Que respostas é que obteve por parte do Governo do Partido Socialista se já foi colocada esta questão? Vou mesmo terminar. Já foi colocada esta questão ao Governo do PSD e CDS e que respostas é que obteve? Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. 4 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Dr. Luís Meira, obrigado também pela presença e pela disponibilidade para responder a questões sobre este tema. Relativamente àqueles que foram os contactos que teve com o Ministério da Saúde e com a Ministra da Saúde, perguntava se nos pode detalhar quais é que foram as comunicações, em que momento é que o Conselho Diretivo do INEM alertou a Ministra da Saúde para esta situação, quando é que foi requerida a autorização para a aquisição destes serviços de helicópteros, se nessas comunicações foi logo referida esta questão da necessidade de aumento do valor e a justificação para esse facto e se houve, em algum momento, alguma resposta da parte do Ministério e da parte da Ministra em específico a esses pedidos de autorização ou não e também se houve mais algum tipo de envolvimento de algum outro membro do Governo nesta matéria, desde a Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, por exemplo, ou até o próprio Primeiro-Ministro, se houve aqui algum envolvimento de outro ator político nesta matéria. Também perguntar se, Senhora Ministra da Saúde, em algum momento, neste contacto que assumo que seja recorrente com o INEM, foi referida a hipótese de avançar para uma solução mista ou que incluísse a Força Aérea e se lhe parece, daquilo que conhece, que os helicópteros da Força Aérea conseguiriam dar alguma resposta eficaz a estes problemas, tendo em conta que precisariam sempre de ser adaptados e, portanto, o INEM precisa de helicópteros que estejam em permanência disponíveis para sair e para fazer as suas funções. E também perguntar se, alguma vez no passado, tendo em conta o tempo que exerce as funções, se houve algum tipo de contacto com o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, tendo em conta a possibilidade da Força Aérea, ou de alguma outra entidade, poder fornecer este serviço. Por outro lado, e tendo em conta que os problemas do INEM são muito vastos e incluem aqui uma série de várias matérias, nós sabemos que os processos de recrutamento técnicos de emergência pré-hospitalar, o processo concursal demora muito tempo, os últimos que foram lançados demoraram sempre vários meses, depois ainda há a necessidade de formação, que é de pelo menos seis meses, portanto, todo o processo de recrutamento de novos técnicos demora pelo menos um ano, que, por outro lado, o INEM neste momento está a funcionar com metade do número de técnicos que deveria ter, tem 720, aquilo que o sindicato diz é que necessitaria ter 1400, pedia que nos confirmasse também este número, e também sabemos que existem todos os dias cerca de 30 ambulâncias e 6 a 7 motos que estão paradas por falta de técnicos. Na audição parlamentar do dia 5 de junho, a senhora Ministra da Saúde afirmou que já tinha dado autorização para a contratação de mais 200 técnicos. Queria-lhe perguntar se, à data de hoje, já foi recebida essa autorização e se o INEM já avançou com esse processo de recrutamento ou está em condições de avançar rapidamente. Nessa mesma audição, a Ministra da Saúde também afirmou que os novos protocolos que tinham em vista a expansão das competências dos técnicos de emergência pré-hospitalar não tinham avançado devido a uma providência cautelar que estaria, supostamente, ainda ativa e perguntava-lhe se confirmava que é esta a situação. Por fim, a senhora Ministra da Saúde tem também, e para terminar, a senhora Presidente, tem também em várias circunstâncias referida a necessidade de refundar o INEM. Perguntava-lhe, tendo em conta também a sua experiência, qual é a sua opinião sobre esta matéria e também qual é que tem sido a reação dentro da estrutura do INEM a estas afirmações da senhora Ministra que, no nosso entender, só geram instabilidade para os trabalhadores. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente do INEM, tem 24 minutos, são muitas questões, portanto, arredondando 25 minutos. Se houver alguma questão que queira partilhar com o Dr. Pedro Levinha, estejam à vontade. Começa a contar o tempo agora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não sei se repararam, mas eu passei um dossiê à Sra. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde com todas as evidências de todos os contatos, e foram muitos, tidos entre o INEM e a tutela. Tutela que foi exercida, como sabem, pela Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Se calhar, relativamente a essa matéria, importa aqui fazer uma breve súmula daquilo que foram as principais interações deste Conselho Diretivo com a tutela, com a Sra. Ministra da Saúde, depois com a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde, relativamente a este processo. E dar nota que, pouco depois deste Governo de tomar posse, houve um pedido do Sr. Chefe de Gabinete, da Sra. Ministra da Saúde, para que, e eu admito que esse pedido foi enviado a todas as entidades da saúde, para que fosse identificado os problemas mais prementes que, neste caso, o Instituto teria para resolver. E foi enviado um memorando, que eu tenho boa noção da Sra. Ministra ter dito que foi um memorando muito bem elaborado, muito concreto e preciso, em que o Instituto identificou os problemas que, na nossa ótica, careciam de resolução. E o primeiro problema que foi identificado foi, precisamente, a questão do concurso dos helicópteros, para que não houvesse dúvidas sobre essa matéria. A acompanhar esse memorando foi enviado imediatamente, e consta também do dossiê que eu deixei com a Sra. Presidente, uma primeira proposta de resolução do Conselho de Ministros com valores diferentes, com a necessária memória justificativa do porquê de ser necessário aumentar os valores. Deixem-me só acrescentar relativamente a isto, para que também fique claro, cerca de um mês depois, e nós estamos a falar, neste momento, deste primeiro memorando, que foi remetido no dia 17 de abril para o gabinete da Sra. Ministra da Saúde, cerca de um mês depois, porque, entretanto, percebemos que poderia haver alguma dificuldade no reforço do orçamento do INAM, que seria necessário para acomodar esse aumento da despesa com este serviço, nós remetemos uma segunda proposta para fornecer ao Governo um cenário alternativo relativamente à primeira, porque a primeira, efetivamente, nós apontávamos um valor de cerca de 18 milhões de euros por ano, sendo que a justificação era de que corresponderia ao dispositivo que existia até final de 2023, ou seja, 4 helicópteros H-24, sendo que 2 seriam médios e 2 ligeiros. Cerca de um mês depois, apresentamos uma alternativa, uma segunda proposta da RCM, com um valor já de aumento para os 15 milhões de euros, mas aí alertando que o dispositivo, que provavelmente esse valor permitiria acomodar, seriam 4 helicópteros ligeiros, ou seja, perdendo-se alguma das funcionalidades e das capacidades que neste momento o serviço tem, nomeadamente em resposta à situação de exceção, transporte de equipas e também transporte de recém-nascidos. Mas sempre alertando a tutela, isso foi feito por variadas vezes, que seria, no nosso entendimento, sempre necessário proceder a este aumento, porque as várias consultas que nós tínhamos feito e o conhecimento que temos do mercado, aí apontavam. Como eu disse, está, eu digo, devidamente justificado todo este contexto nos documentos que eu deixei com a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde. Há aqui uma pergunta que eu penso que poderei responder já, é se houve envolvimento de outros elementos. Que eu saiba, não. Os nossos contactos foram sempre ou com a Sra. Ministra ou com a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde. É verdade que foram relativamente a esta matéria, sobretudo com a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde, exceto na parte final deste processo, em que há uma intervenção direta da Sra. Ministra, em duas reuniões que são realizadas na noite de 24 de junho e na noite de 25 de junho, em que esta questão é discutida. E eu posso-vos dizer que na reunião de 25 é pedido ao Conselho Diretivo do INEM para apresentar um memorando com dois cenários, que seriam aqueles cenários que, nessa reunião, foram considerados possíveis. Um que era um ajuste direto nos precisos moldes em que o INEM depois foi obrigado a fazê-lo e uma segunda opção que era o envolvimento da Força Aérea e eventualmente complementado com um helicóptero fornecido por uma empresa privada. Esse memorando, isto foi-nos dito pela Sra. Ministra, seria apresentado para a decisão do Governo e eu tomei boa nota daquilo que foi dito nessa reunião. A Sra. Ministra disse textualmente teremos que tomar uma decisão em 48 horas em articulação entre o Governo e o INEM. Depois dessa reunião houve apenas uma troca de informações, nós enviámos o memorando no dia seguinte, portanto no dia 26, há um pedido do Sr. Chefe de Gabinete da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde para revermos uns aspectos muito pontuais desse memorando, aquilo que nós fizemos, e depois do dia 26, 27, que foi a última interação, silêncio absoluto por parte da tutela. Apesar de nós termos remetido, e constam também da pasta, vários mails, eu diria quase desesperados, dizendo que se não houver nenhuma indicação em contrário, não terá outra opção que não avançar para um ajuste direto com as fragilidades que essa solução implicaria. E isso foi feito. Silêncio absoluto. Aquilo que a Sra. Ministra várias vezes disse, que tudo o que acontecer é responsabilidade dos Conselhos de Administração, mas o Governo estará lá para ajudar, ruiu completamente por terra. Porque a verdade é que, perante uma situação e uma escolha dificílima para o Conselho Diretivo, eu posso vos dizer que nós ponderámos a demissão antes de avançar para o ajuste direto, o que seria um ato da nossa parte, e foi por isso que não o fizemos de covardia. Porque se não, o serviço pararia. E no dia 1 de julho, os portugueses não teriam direito ao serviço, que entretanto continua a funcionar. Apesar dos riscos que nós sabemos e corremos conscientemente. Mas aquilo que fizemos foi assumir a coragem e resolver o problema que o Governo não teve, neste caso, a Sra. Ministra da Saúde não teve para resolver esta questão. E, portanto, sentimos perfeitamente desapoiados, perfeitamente entregues à decisão do Instituto, naquilo que eu digo que é uma omissão grosseira dos deveres de superintendência por parte do Ministério da Saúde. E isto que fique bem claro. A decisão que nós tivemos que assumir foi uma decisão impossível, mas, e nós assumimos conscientemente, não seria aceitável para nós que os portugueses e as portuguesas ficassem sem o serviço. Isso não seria possível. Com todas as fragilidades que aquela solução acarretou. E isto que fique claro. E eu acho que o dossiê que entreguei a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde é claríssimo relativamente a todos os contactos, todas as interações que houve com a tutela. Cheguei a mandar mensagens do WhatsApp à Sra. Ministra dizendo que se não nos disserem nada, nós teremos forçosamente que avançar para um ajuste direto. E, se nos quiserem dizer algo, terão pouco tempo para o fazer. Até ao limite. Chegámos a mandar, com menos de uma hora antes da adjudicação desse contrato, mails para a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde e mensagens para a Sra. Ministra. Ausência absoluta de resposta. Os portugueses e as portuguesas hoje têm o serviço porque os dois senhores que estão aqui, eu e o Sr. Vogal, ainda em exercício, embora em gestão corrente, assumiram aquilo que o Governo não quis assumir. E isto que fique claro. Tentando responder às perguntas que foram colocadas. O Sr. Deputado Miguel Guimarães, ele não está aqui, mas eu gostaria até de o cumprimentar porque a honra-lhe seja feita, e é algo que eu gostaria de dizer publicamente, enquanto bastonário, ele teve a coragem de, contrariando aquilo que era até uma posição de muitos médicos, muitos colegas meus, relativamente à questão da especialidade de medicina de urgência e emergência, ele teve a coragem e assumiu o compromisso que levou até ao fim, embora depois não tenha resultado a criação da especialidade, mas é aqui uma nota que eu gostaria de deixar relativamente a algo que é importante para o Instituto, que tem a ver com a criação da especialidade de medicina de urgência e emergência, que não resolvem os problemas todos, mas permite a médio e longo prazo eventualmente contribuir para aquilo que é uma dificuldade que nós temos, porque não é apenas a questão dos técnicos de emergência pré-hospitalar que nos preocupa, mas é também a dificuldade em conseguirmos captar e fixar médicos para garantirem o serviço que eu penso que todos reconhecem que o INAM presta. Foram feitas perguntas muito concretas, eu já respondi algumas delas na outra sessão, e efetivamente isso consta dos relatórios de atividades, é verdade que foi desviada, o INAM teve que transferir uma verba significativa em 2020 por causa do combate à pandemia. Nós recebemos indicações expressas, houve até despacho das finanças a, eu diria, forçar essas transferências, coisa que o INAM obviamente cumpriu. Relativamente às transferências de verbas, nomeadamente o saldo orçamental para a ACSS, isso aconteceu por via da lei do orçamento de Estado, com exceção do orçamento deste ano. O orçamento deste ano, efetivamente não prevê, porque nós sempre defendemos que não deveria haver essa transferência, o saldo de gerência deveria ser reinvestido naquilo que são as necessidades, de renovação da frota, de equipamentos do Instituto. Este ano, efetivamente, de acordo com aquilo que nós sempre propusemos, a lei do orçamento não previa essa transferência do saldo de gerência para a ACSS. Mas nós fomos surpreendidos, com o despacho do anterior Governo, no final de janeiro, em que através do decreto de lei de execução orçamental, aquilo que já não existia na lei do orçamento, passou a existir no decreto de lei de execução orçamental. E portanto, nós neste momento temos pendentes sobre, nós, o Instituto, a necessidade de transferir o saldo de gerência do ano anterior para a ACSS, por via de uma norma que está no decreto de lei de execução orçamental. Apenas uma nota, nós, entretanto, naquilo que foram várias discussões sobre a situação financeira do Instituto com a tutela, uma das questões que nós reputamos e que consta do memorando que eu falei há pouco, que foi entregue logo no início à Senhora Ministra da Saúde, elencamos essas necessidades de que há, obviamente, questões orçamentais que importa resolver. Não apenas para o orçamento deste ano, mas porque, efetivamente, o INEM, quando teve que transferir os cerca de 90 milhões em 2020, ficou, obviamente, com uma almofada financeira muito relevante, que, inclusivamente, poderia ser usada para a aquisição de viaturas, para financiamento e aquisição de viaturas por parte dos bombeiros, deixou de ter essa capacidade. Aquilo que foi uma pergunta, qual é a responsabilidade? A responsabilidade, obviamente, foi de um governo que estava mandatado para combater a Covid e nós, aquilo que fizemos, foi respeitar as indicações do Ministério das Finanças. Eu, inclusivamente, penso que houve vários despachos da Secretaria de Estado do Orçamento a obrigar o INEM a fazer essas transferências. Eu, sobre as outras perguntas, eu já, de alguma maneira, respondi, sendo que, efetivamente, nós apresentámos não uma, mas duas propostas de novas resoluções do Conselho de Ministros para tentar resolver esta questão. Porquê é que o INEM não avançou com um concurso público internacional? Eu acho que a resposta é mais do que evidente. Houve um concurso público internacional com os valores que estavam autorizados pela RCM que ficou deserto antes. Houve dois concorrentes que apresentaram propostas acima dos valores do concurso. não parece que fosse aceitável e eu até admito que o Tribunal de Contas não iria achar muito lógico que o INEM abrisse um novo concurso sem aumentar o valor do preço base. Ou então, qual era a alternativa, era reduzir ainda mais o dispositivo que existia. Agora, fazer o mesmo não parece que fosse sequer solução e seria apenas uma manobra dilatória que provavelmente o Tribunal de Contas iria interpretar dessa maneira. Porque quando o concurso público internacional que foi, e deixem-me também responder a uma outra pergunta, que foi tramitado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, não foi tramitado pelo INEM e portanto qualquer questão sobre haver aqui algum tipo de interferência relativamente a esse processo, eu diria que fica afastada. Até porque, para responder também a uma outra pergunta, à Força Aérea Portuguesa, efetivamente sempre nos deu apoio técnico relativamente a esta matéria. E respondendo ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, efetivamente o caderno de encargos e os requisitos técnicos, a maior parte dos requisitos são os indicados pela Força Aérea Portuguesa. E portanto é isso que justifica aquele tipo de requisitos. Porque este é um serviço com muitas particularidades. Não é propriamente pegar num helicóptero e depois meter um doente lá dentro. Estamos a falar do transporte de doentes críticos que tem um conjunto de requisitos. É por isso que eu digo que este serviço há mais de 20 anos que salva pessoas. Porque não é apenas transportar doentes que poderiam se calhar ir de ambulância. É um serviço que transporta doentes críticos em condições que cumprem aquilo que está definido pelos critérios, que são critérios de boas práticas definidos pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Portanto é isso que justifica esta complexidade. Há aqui uma pergunta que o Sr. Deputado Rui Cristina fez qual foi o impacto da publicação da RCM. De facto teve um impacto significativo. Nós começámos o processo para a abertura desse concurso público internacional em março de 2023. E portanto fizemos nessa altura uma consulta uma consulta preliminar de modo a aferir quais eram as condições do mercado. Mais uma vez os operadores que foram contactados foram-nos indicados pela Força Aérea Portuguesa porque a Força Aérea tem tido um papel muito relevante naquilo que é a contratação de meios aéreos nos últimos anos. E com base nessa consulta foram propostos aqueles valores. Se tiverem curiosidade de ver mesmo relativamente àquilo que são as contratações dos helicópteros para combate a incêndios vão verificar que houve um aumento substancial daquilo que eram os valores pagos nos últimos anos. Isso também está explicado nos documentos que eu deixei. Há aqui uma pergunta sobre a utilização de um heli em evento privado isso é apenas para dizer que nunca naquele momento houve utilização de helis que estivessem ao serviço e a empresa manteve aquilo que eram as suas obrigações e todos os 4 helis que deveriam estar ao serviço estavam ao serviço. Tratou-se provavelmente de um heli adicional que a empresa normalmente utiliza para fazer as substituições e as reparações. Nós, é verdade que o helis tinha a identificação de um enorme e questionámos a empresa relativamente a essa matéria mas não houve um minuto de inoperacionalidade dos helis do dispositivo pela utilização desse helicóptero num evento privado. Aliás, deixem-me dizer-lhes uma outra coisa. Aquilo que é a obrigação do Instituto é garantir que a empresa cumpra integralmente aquilo que está previsto nos contratos e nós temos o feito até de uma maneira que tem gerado inclusivamente conflitualidade com a empresa. Para terem uma ideia no contrato anterior o INEM aplicou à empresa quase 2 milhões de euros de penalidades por inoperacionalidades porque nós vamos acompanhando isso como é evidente. Essa informação também está na pasta que eu deixei com a senhora Presidente. Ok, muito bem. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes faz aqui algumas questões eu já 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 justifiquei aquela questão das transferências para o Estado Central relativamente aos cédicos não houve qualquer imposição da tutela. Aqui estamos a falar de um valor de cerca de 6 milhões nos títulos de curta duração da dívida pública que é uma decisão de gestão eu diria quase uma decisão de gestão de tesouraria e posso-vos dizer a decisão de constituir estes cédicos em 2022 se a memória não me falha foi precisamente para não termos que transferir o saldo para a CSS e portanto essa foi a justificação claríssima relativamente a este processo. sobre a questão de o INEM é prestador ou regulador é verdade o INEM inicialmente o INEM que está agora com mais de 40 anos não foi sempre apenas um regulador e coordenador do sistema de grado de emergência médica a partir de 2004 efetivamente passou a ser também prestador obviamente que não é este conselho diretivo que teve nada a ver com essa decisão e portanto aquilo que nos compete é cumprir dentro das capacidades ou era dentro das capacidades que temos com as atribuições do Instituto mas é verdade foi em 2004 que efetivamente o INEM passou a ter ambulâncias eu posso dizer que o objetivo aí foi de reforçar aquilo que era a capacidade dos bombeiros em algumas áreas as outras ambulâncias nomeadamente as ambulâncias CIV é em 2007 que são criadas portanto mais tarde também para tentar reforçar um pouco aquilo que era a oferta em cuidados mais diferenciados às populações mas é verdade antes de 2004 apenas os bombeiros a Cruz Vermelha e a Polícia de Segurança Pública é que tinham ambulâncias a partir de 2004 a Polícia deixou de ter ambulâncias e o INEM criou o serviço para reforçar algumas zonas mais 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 carenciadas há aqui algumas questões que também também me corta referir porque deixem-me dizer-vos que o fator precipitante que levou à admissão deste Conselho Diretivo foi obviamente aquilo que eu vos disse relativamente ao processo do concurso de helicópteros mas o copo já se tinha vindo a encher com outras matérias e o Sr. Deputado Paulo Moache levantou ali algumas questões relevantes porque nomeadamente quanto à contratação dos 200 técnicos e eu lembro isso já tinha pedido no início de 2023 e é verdade não tinha sido autorizado mas a Sra. Ministra disse que já aliás ela disse que já estava autorizado e depois se eu bem me lembro disse que só faltava um parecer da Administração Pública eu posso-vos dizer que tivemos conhecimento no dia 11 deste mês da saída do pedido do parecer do gabinete da Sra. Secretária de Estado para a Administração Pública e para as finanças que é preciso este duplo este duplo parecer e portanto aquilo que obviamente para nós era uma prioridade e foi logo elencada no tal Morando que apresentámos no dia no dia 17 de Abril demorou mais de um mês para sair do gabinete da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde assim como há uma outra questão que a nós sempre nos fez confusão porque não resolvendo o problema da falta de recursos mas a autorização de passagem dos 60% para os 80% relativamente às horas extra dos técnicos de emergência pré-hospitalar é nos dado conhecimento dessa autorização na segunda semana de junho qualquer gestor olhando para o calendário ia ver que junho era o mês mais difícil deste ano relativamente à gestão de escalas tem cinco fins de semana completos tem um feriado nacional e depois dois três feriados importantes a nível local e portanto aquilo que deveria ter sido uma autorização porque bastava um despacho da senhora secretária da gestão da saúde era uma simples autorização de acordo com o que estava previsto na lei do orçamento é nos dado conhecimento a meio de um mês que era mais difícil apesar de desde o início estar sinalizado volta a dizer não ia resolver os problemas mas se calhar muita da turbulência que nós percebemos no início de junho se calhar não seria tanta turbulência portanto há coisas que a nós nos causam no mínimo confusão são muito difíceis de justificar curiosamente é nos remetido como eu disse na segunda semana de junho um despacho que não tem data que não tem número e capeado por uma por uma uma folha de saída do ministério do mês anterior há coisas de facto que são muito 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 difíceis de entender sobre a questão da força aérea portuguesa que me parece muito relevante e que na minha leitura e não é mais do que a minha leitura provavelmente justificará aquilo que aconteceu o INEM não foi nunca envolvido neste processo nós sabemos que a força aérea poderá estar a ser equacionada a sua intervenção neste processo no dia 5 de junho quando a senhora ministra aqui nesta comissão refere isso imediatamente questionamos de que maneira de que maneira é que isso vai acontecer porque isso tem um conjunto de implicações desde operacionais desde inclusivamente sobre todos os procedimentos que o INEM estava a ter porque se efetivamente a força aérea tivesse condições para assumir este serviço não precisaríamos sequer de ter avançado para um ajuste direto mas se tivermos sempre sempre à margem de qualquer processo relativamente à intervenção da força aérea eu penso que já ultrapassei o tempo dá-me só um minuto eu gostaria de dizer mais uma coisa relativamente àquilo que tem acontecido no INEM o INEM é importante o INEM é muito importante para os portugueses e para as portuguesas e aquilo que tem acontecido nos últimos tempos não ajuda à estabilidade de uma casa que já tem os problemas que todos nós conhecemos e eu gostava de deixar aqui uma nota de profundo reconhecimento àquilo que são os trabalhadores do Instituto que apesar deste mar muito alterado em questão têm conseguido manter a serenidade suficiente para fazer o melhor que podem e o melhor que podem deixem-me dizer-vos que tem eu diria permitido que algumas das questões que a nível do serviço de urgência se mantém não sejam ainda mais graves relativamente a esta matéria ainda vamos ter segunda ronda senhor presidente só mesmo para guardar essas palavras finais mesmo para o fim peço desculpa por interromper passávamos então à segunda ronda e muito obrigada senhor presidente temos do grupo parlamentar do PSD o senhor deputado Francisco Sousa Vieira muito obrigado senhora presidente doutor Luís Meira muito obrigado pelas suas respostas e desta audição comprovamos aquilo que noutras audições já tínhamos percebido o governo do Partido Socialista depauperou ao tutano nos últimos anos os organismos públicos para as suas habilidades orçamentais eu deixo-lhe duas perguntas a primeira é se em algum momento pediu que fosse ressarcido o valor dos 90 milhões de euros que foram recanalizados para a Covid se tem prova documental disso nos pode fazer chegar também em segundo lugar se nesse momento ou em outro momento algum perdeu a confiança na tutela se ao longo destes anos todos quando não lhe foram garantidos meios ao Inem foram retiradas verbas ao Inem teve apelos ignorados junto da tutela sem momento algum perdeu a confiança na tutela era só obrigado muito obrigada senhor deputado da parte do grupo parlamentar do PS senhor deputado João Paulo Correia obrigado senhor presidente para o PS ficou absolutamente claro que a senhora ministra mentiu aos portugueses quando disse que não compreendia a razão pela qual o Inem não lançou o concurso público e mentiu aos portugueses quando disse que o Inem não apresentou nenhuma solução para a resolução do não lançamento do concurso público mas é uma prática reiterada da senhora ministra da saúde que tornou a mentir quando foi desmentida pelo doutor Vítor Almeida que veio dizer publicamente que as razões que o levaram a não aceitar o convite para ser presidente do Inem não foram razões profissionais foram teve a ver com o facto da senhora ministra da saúde não ter garantido aquilo que ele achava que era absolutamente necessário que tinha a ver não só com reforço de recursos humanos reforço orçamental do Inem e o plano alternativo ao helitransporte da emergência médica a senhora ministra mentiu e agora para terminar senhora presidente eu tenho que lançar um apelo ao PSD com toda a seriedade e frontalidade nós não podemos esperar senhor deputado por setembro não podemos esperar dois meses para ouvir o doutor Vítor Almeida o doutor Vítor Almeida não é ouvido para a semana no parlamento em nome do interesse público tem que fazer este apelo porque o PSD não quer e este apelo eu tenho que o deixar tenho até o final desta reunião desta audição para recuar na decisão e dizer sim que o PSD junta-se aos outros partidos para ouvir o doutor Vítor Almeida para a semana muito obrigada senhor deputado passo a palavra ao senhor deputado Rui Cristina muito obrigado senhora presidente quero agradecer aqui ao doutor Luís Meira pelas respostas já percebemos que há aqui duas versões há a versão da ministra da saúde e há a versão do doutor Luís Meira e como tal devem ser apurados os factos de quem realmente está a dizer a verdade e os portugueses merecem saber quem é que está a dizer a verdade e como tal o grupo parlamentar do Chega também acha que é prioritário ouvirmos as entidades o quanto antes e não deixarmos isto ir para setembro porque não faz sentido estarmos a protelar uma situação que tem que ser esclarecida também gostava de dizer aqui ao doutor Luís Meira que não entendo o porquê de não resposta à minha questão pela qual eu fiz bastante ênfase quando lhe questionei qual era o nome da outra empresa além da Avincis que foi a tal empresa que foi descartada eu gostaria que me dissesse mas perguntei-lhe aqui oralmente não tive tempo Sra. Presidente como deve de imaginar de ler os documentos que me foram entregues mas gostaria que me dissesse qual é que era o nome dessa empresa o Partido Chega quer unicamente o operamento da verdade sabe que o INEM é um organismo muito importante basilar para o SNS para socorrer as pessoas e os portugueses e como tal estamos cá para apurar seja qual for a verdade muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Morim Lopes Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente Dr. Luís Meira muito obrigado pelas suas respostas confirmou portanto que em 2020 foram transferidos 90 milhões de euros isto ficou porque o Governo estava mandatado para combater o Covid é verdade o Governo estava mandatado para combater o Covid mas o Governo não estava mandatado para ir buscar o saldo de gerência da INEM foi uma opção política mas a isto acresce o facto de em 2021 e em 2022 terem-se transferidos 15 milhões e 12 milhões de euros ora eu recordo que o preço base do primeiro concurso foi de 12 milhões de euros e entretanto a direcção do INEM pediu para aumentar para 18 ora se este saldo de gerência tivesse ficado com o INEM já haveria dinheiro suficiente para a aquisição dos helicópteros portanto eu creio que está encontrado foi útil esta reunião está encontrado o responsável não haveria fundos havia cabimento suficiente havia cabimento suficiente para aumentar para os 8 milhões esse é o ponto haveria dinheiro suficiente para aumentar e para atualizar o valor base portanto o dinheiro saiu do INEM logo o INEM não tinha os recursos necessários e eu só tenho uma enfim uma pequena questão muito breve que é a seguinte eu para preparar este debate vamos revisitar aliás está aqui a minha colega que esteve na altura Joana Cordeiro esteve no presente em algumas audições que aqui veio e nós não encontramos testemunhos do mal funcionamento do INEM antes portanto a questão que eu coloco é que mudou para além de ter mudado o governo obrigado muito obrigada Sr. Deputado passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos é um minuto certo? quer para agora não correr mal obrigada Sr. Deputada não a Sra. Deputada é que na anterior tinham sido 5 porque tínhamos vários e portanto muito bem muito obrigada Sra. Presidente eu acho que há uma conclusão que se tira desta audição aliás que já era evidente e que nós já aqui referimos não obstante naturalmente todos os esclarecimentos relativamente a este conjunto de elementos porque há aqui aspectos contraditórios entre o que é dito pelo Dr. Luís Meira e aquilo que a Sra. Ministra afirma mas a verdade é que há aqui responsabilidades por parte do governo que têm que ser assumidas e que a Sra. Ministra tem que prestar contas na Assembleia da República de facto qual é que é a estratégia qual é que é a orientação qual é que é a perspectiva há esta questão relativamente aos meios aéreos e eu pedi ao Dr. Luís Meira que pudesse responder à questão que tinha formulado se alguma vez foi ponderada a possibilidade do Estado ter capacidade própria em termos de meios aéreos mas há aqui um conjunto de outros aspectos que precisam de resposta que é o problema da fixação de técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM é a questão que se prende com a necessidade de valorização das carreiras e dos salários mas também a necessidade do reforço dos meios e estas são questões de enorme importância e que precisam de resposta do governo Muito obrigada Muito obrigada Sra. Deputada Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho Um minuto Sr. Deputado Obrigado Sra. Presidente Efetivamente enfim não vou colocar nenhuma questão direta agradecer também as respostas que foram dadas mas realmente há aqui uma contradição que é insanável entre aquilo que nos foi dito hoje e aquilo que a Ministra tem dito ao país e portanto também junto ao apelo ao grupo parlamentar do PSD não nos parece compreendemos que as regras são as regras mas as regras também está previsto que por consenso possamos alterar alterar as regras e nem sequer é uma prática que seja assim tão estranha não nos parece Sr. Deputado se há consenso na Comissão tudo se consegue tudo se consegue fazer não é? Quando há vontade efetivamente de esclarecer o país consegue-se consegue-se fazer e não vemos e não vemos só se eu puder terminar Sra. Presidente agradecia e portanto não vemos porque razão é que não tentaremos tratar com a maior urgência tanto os requerimentos que estão para ouvir o Dr. Vitor Almeida como o requerimento do PCP também para ouvir a Sra. Ministra da Justiça é urgente que a Ministra da Justiça possa prestar esclarecimentos da Justiça peço desculpa da Saúde possa prestar esclarecimentos ao Parlamento obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Presidente depois eu acho que agora vamos ter que concluir a audição do Sr. Presidente do INEM e o outro assunto ficou fechado portanto eu vou o Sr. Presidente tem 6 minutos para concluir a sua intervenção e palavras finais Muito obrigado Sra. Presidente tentando responder algumas das perguntas e admito até que outras poderão não ter sido respondidas mas eu acredito que depois de verem o dossiê que eu deixei a maior parte das questões que foram formuladas especificamente sobre a questão dos helicópteros estarão respondidas o Sr. Deputado Francisco de Tosa Vieira questionou a questão dos 90 milhões de euros eu tinha dito que nós aquilo que cumprimos foram os despachos superiores e portanto fizemos aquilo que nos competia obviamente que colocamos essa questão à tutela e as respostas informais que obtivemos foi desfizeram o que era suposto o governo estava mandatado para combater a Covid e a Covid é uma emergência de saúde pública portanto aquilo que é a receita consignada do INEM para resposta a emergências de saúde pode estar justificada por esta via agora a questão de eventual ressarcimento como eu disse mais de uma vez questionei a tutela na altura sobre a possibilidade de revermos essa possibilidade mas sem sucesso se tinha perdido a confiança na tutela nós estamos habituados e eu venho um bocadinho daquilo que é ser operacional de emergência médica em que estamos habituados a fazer o melhor com os recursos que nos dão e portanto foi isso que eu sempre disse eu enquanto sentir que sou útil ao instituto enquanto houver confiança da tutela e de mim na tutela permanecerei eu também lembro aquilo que disse que quando perguntaram há muito tempo atrás se eu queria ser presidente do INEM a minha resposta inicial foi nem pensar nisso e portanto é nesta perspectiva que eu sempre me mantive mas também nunca nenhuma tutela me tinha falhado como esta e isto mais uma vez que fique claro porque há aqui questões de confiança que depois de quebradas obviamente não nos permitem manter em funções aquilo que era um conselho diretivo que estava a enfrentar obviamente as dificuldades e que estava a tentar resolver da melhor forma possível cometemos erros claro que sim tomámos decisões menos corretas claro que sim mas nunca falhámos nunca fugimos das nossas responsabilidades como estamos aqui a fazer isso nunca fizemos a partir do momento em que sentimos que o líder máximo da saúde usa palavras que não têm sentido sobre aquilo das lideranças fracas eu acho que está tudo dito sobre aquilo que é possível esperar um conselho diretivo que perante os acontecimentos que houve no domingo no último dia do mês passado me obrigaram depois de falar obviamente com o doutor Pedro Lavinha a solicitar imediatamente uma reunião de urgência com a senhora ministra para a apresentação do nosso pedido de demissão mostrando-nos disponíveis para como continuamos em gestão em gestão corrente o nome da empresa está nos documentos é um consórcio a Gestifly que é um consórcio de duas empresas que nós já tínhamos contactado previamente no âmbito de outras consultas é um consórcio entre uma empresa portuguesa a Helio Portugal e a Helianse que é uma empresa uma empresa espanhola a questão que o senhor deputado Mário Amorim Lopes coloca o que é que mudou mudou aquilo que eu acabei de dizer efetivamente nós neste momento sentimos que não temos condições para continuar à frente de um instituto sendo que esperamos e desejamos as maiores felicidades à próxima equipa diretiva do instituto que vai precisar de mais do que sorte vai precisar de recursos vai precisar que algumas das respostas que têm sido pedidas sejam efetivamente dadas porque senão a sorte não vai ser suficiente para continuar a cumprir a missão do instituto de salvar vidas e isto é importante que fique dito e redito porque aquilo que nós colocamos a esta tutela foi o reconhecimento progressivo daquilo que eram as limitações orçamentais para dar a resposta que o sistema integrado e emergência médica requer e fizemos isso de forma perfeitamente transparente relativamente a esta matéria e retomando as palavras que eu disse há pouco o INEM continua a funcionar e continua a funcionar graças aos seus trabalhadores que eu diria eu já nem falo por nós os dois porque eu acho que o tratamento que temos tido por parte desta tutela é de uma falta de respeito vergonhosa mas o INEM não merecia esse tratamento também os seus trabalhadores muito menos e sobretudo os portugueses e as portuguesas mereciam esta instabilidade esta dificuldade acrescida para uma emissão que já de si é difícil e que tem sido feita eu diria de uma maneira excepcional sem nunca reiterarem esforços com falhas no dia a dia como de vez em quando resultam notícias como há de hoje essas falhas sempre foram assumidas mas sempre tentámos usá-las para crescer e melhorar aquilo que são os nossos procedimentos agora eu costumo dizer o Instituto Nacional de Emergência Médica não é um Instituto Nacional de Emergência e dos Milagres precisa de recursos precisa como eu tive a oportunidade de dizer à Senhora Ministra que a tutela olhe para o Instituto com mais carinho e se calhar os seus trabalhadores merecem e justificam isto muito obrigada senhor presidente muito obrigada doutor Luís Meira muito obrigada doutor Pedro Lavinha que a página se vire desejamos-vos as maiores felicidades e que este momento também tenha contribuído para fechar essa página para fechar essa página em nome da Comissão de Saúde agradecemos a vossa disponibilidade agradecemos a vossa vinda e as maiores as vossas maiores aventuras profissionais e pessoais muito obrigada pelo vosso trabalho a reunião está encerrada tosas maiores as 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 as